E aí galera, tudo beleza? Vamos falar do episódio 7 de Agatha All Lacrate, mas eu tenho que ser muito honesto, eu não me aguento, a Marvel, ela optou em trazer esta série para uma roupagem extremamente woke, sem a menor dúvida, é a série com a maior fotografia woke de toda a história do UCM, tá? A cada episódio ela vem trazendo elementos lacrates e esse episódio, né, vocês sabem muito bem, vocês viram na thumb, é esse rapaz aí de malévola, coisa mais medonha possível. Que é feio, né? Ele é feio, só que o que que acontece? A Marvel, ela perdeu uma oportunidade de ter uma grande série, porque a trama é interessante, os puzzles são legais, os personagens eles são desinteressantes, Mas a Lacrate faz com que eles fiquem desinteressantes, só que a produção da série também é boa, os cenários são bons, só que eles... Você assiste, cara, é muito difícil pra mim, marmanjão cavalão, assistir um monte de bruxinha com esse cara vestido de mulher, velho. Batom e o escambau. Muito triste o direcionamento dessa série, mas é ainda fruto da Marvel forjada na Lacrate. Eu duvido muito que teremos algo nesse nível de visual e de contexto lacrador, mas vamos falar do episódio 7. É, a gente tem um produto woke total, mas menos militante. Você tem uma estética woke, mas, por exemplo, você não tem o grau de militância da Eco nem da Chihulk, de Chihulk nem de perto. É, você tem algumas coisinhas ali, mas você... Vamos ver se vocês estão guardando pro final, né? Mas concordo com o Gabriel, a produção é muito boa, o figurino é muito bom, a maquiagem é muito boa. É, você tem uma produção que trabalhou muito bem. Agora, as atuações... A pior atuação, que eu acho, é da própria Ágata. Muito, muito teatral e os outros não são. Então ela acaba que se fosse todo mundo teatral, aí você teria uma unidade. Agora, como é só ela, é muita careta, é muita micagem. Então ela destoa, fica bem ruim e ela é a principal da série, né? Então, a atriz que faz a senhora bruxa, né? A gente tem a fada velha e a bruxa velha. Ela é muito... Ela dá um show aqui. Ela é ótima. Ela é muito boa. É. Então, mas não é... Eu, novamente, vou falar isso em todos os vídeos. Pra mim, a Ágata ainda é melhor que Chihulk, ainda é melhor que Mismar, ainda é melhor que Invasão Secreta, ainda é melhor que Eco. Porque ela, pelo menos, criou um universo da personagem que é absolutamente incrível ali. É mesmo. Por enquanto, a gente fala da lacrata e que realmente tem, e aqui nós temos outra indicação, né? Tem. Não é nem o Queerbait, nem o Queercoding. É outra coisa. Tem um statement. É, tem. Todo episódio tem, né? A gente teve a vassoura, que foi ridículo. Mas a qualidade é muito boa da série. É boa mesmo. A qualidade é boa, não é ruim. Bom, mas vamos lá. Vamos entrar, então, no episódio 7. Antes eu... Vamos entrar no episódio 7, mas primeiro se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative seu sininho e dê um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Quer adquirir o manual da lacrata e manual da lacração? Sim, pra você entender muito sobre essa estética que você tá encontrando nessa série da Ágata. Então adquira, o link também está na descrição e se você quiser anunciar aqui na Linhagem Geek, seu produto, seu curso, seu livro, sua loja, mande um e-mail para parceiros arroba linhagemgeek.com.br. Chegou o Beway 2.0. O professor Jonas Bressan, patrocinador oficial aqui da Linhagem Geek, ele pegou várias metodologias que ensinam inglês e juntou tudo e criou o método Beway 2.0. O inglês você sabe que é muito importante. Quem fala inglês fluentemente, galera, ganha até seis vezes mais de quem não fala absolutamente nada. E o professor Jonas Bressan já tá com mais de 25 mil alunos. Muitos inscritos aqui da Linhagem Geek já se formaram no método Beway e estão trabalhando. Além disso, o método Beway 2.0 tem três opções de curso. Você tem a opção do Premium, que é o curso mais completo, a opção do Business e o básico. E adquirindo o Beway 2.0 hoje, você ganha de bônus contato direto do suporte do curso, plantão de dúvidas nos finais de semana e feriados e um grupo de WhatsApp exclusivo pra você tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. Tem uma entrevista de emprego? Você pode ter o contato do professor já pra montar o escopo pra ir bem na entrevista, que é um dos motivos que muita gente não entra nas grandes multinacionais. Então não perca tempo. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, comece a falar inglês. Vamos lá, galera. O episódio começa com a bruxa da terceira idade caindo no vazio, enquanto Agatha e o Ikeno seguem pelo caminho das bruxas. O Ikeno logo faz a pergunta mais óbvia. Onde está Rio? É. Mas Agatha muda de assunto, continuando a questionar sobre os objetivos de o Ikeno. Eles conversam sobre a morte de Wanda, então chegam em um castelo. Quando eles entram no castelo, temos uma nova transformação de visual. Agatha fica com o visual da bruxa má do oeste de O Mágico de Oz, que é uma das maiores fontes de inspiração para a série. Inclusive, com o caminho das bruxas simbolizando a estrada de tijolos dourados. E o Ikeno se transforma na Malévola. Aqui é o nosso Wokão, né? Aí é o Wok na cara, né? É o representante do Wok. É. Só que o Ikeno, pra quem não sabe, a gente fala que ele é a representação do Wok. Ele já nasceu, né? É, ele era a representação do Wok na série. Só que a turma da Lacratte odiou esse Wikano, porque nas HQs o Wikano é forte, é bonito. E aquele não é nada disso, né? Ele é feio, estranho, né? Ele é feio, então a turma da Lacratte não aprovou esse Wikano. É, não. E assim, visual péssimo. Tá parecendo uma drag queen. Não, é feio. Ficou feio. Nada feio, cara. Ficou estranho. É, meu, quer deixar o cara gay, beleza, mas não fica transformando ele numa... Na malévola, cara. Tumante, né? É o famoso tumante. Olha o visual do Wikano nas HQs. Tudo bem, ele pode vir a se transformar, usar esse traje, mas, pô, transformar o cara na malévola é muita forçação, cara. E o moleque é feio. Ele não ficaria bem de nada. É. Talvez de ninja, né? Porque aí cobriria tudo, né? Vamos lá, ó. Logo eles percebem que o desafio será com cartas de tarô. Ao tirar uma carta e colocar na mesa, uma espada cai do teto. Esse é um ponto que eu preciso destacar. É muito bom, tá? Os puzzles são ótimos. São muito bons os puzzles. É por isso que eu falo. Se a série se levasse um pouquinho mais a sério e ignorasse a cultura Woke, poderia ser uma das melhores séries da Marvel. Poderia mesmo. Mas essa estética, essa roupagem forçada, alguns diálogos lacradores ideológicos quebram a imersão do nerdola, que o militante deve estar adorando, né? Inclusive, Milton Militante vai fazer os melhores do ano e eu tenho um feeling de que a Agatha vai estar. Bom, a Agatha acaba tomando as cartas e tirando uma por uma do baralho que vai ativando o sistema de quedas de espadas, até que o teto começa a descer sobre eles. O episódio corta para a Bruxa da Diversidade e a Bruxa da Terceiridade. Elas estão em uma espécie de túnel. A Bruxa da Terceiridade demonstra estar com dificuldades para lembrar eventos recentes. Então, entendemos o que está acontecendo. Aparentemente, o poder da Bruxa da Diversidade faz ela ver o passado, presente e futuro, de uma forma misturada. isso confunde suas falas e afeta a sua percepção do que está ocorrendo de fato. Isso aqui também é muito legal. Isso é bem criativo. É muito legal isso aqui também. Sim. Sabe? Esse poder, essa confusão meio genjutsu, eu achei interessante também. Porque como você tem um universo de bruxa, você também tem várias licenças e você pode exagerar um pouquinho também no nível de poder. Principalmente esse genjutsu que a gente fala, que é um negócio de ilusão. É. Isso é muito legal. E isso eles estão fazendo bem. E, novamente, essa atriz, ela faz... Está indo muito bem. Está indo muito bem. É que você tenha uma forçadinha ali, aqui. Mas esse puzzle, ele é um pouco mais sério do que os outros, né? Eu achei que o grau de seriedade aqui da série, ele vai dar uma avançada justamente para você criar um clímax e entregar bem a série. Essa série, lembrando, a Agatha teve um monte de problemas. A Disney estava até com um, né? Não sabia se lançava ou não. Mas, até então, está me surpreendendo positivamente. Exatamente. Eu achava que seria uma catástrofe... Exatamente. ...do nível de Venom. Exatamente. Mas, até que, essa aqui está me surpreendendo positivamente. Daqui a pouco, eu vou colocar no Twitter. Olha só, o pessoal da linhagem está gostando de Agatha. Recebeu o pixadista. É. Vamos lá, olha aqui, ó. Ela se encontra com a mestre dela no passado, mentalmente falando, é claro. Isso ajuda ela a reestabelecer o foco. Ela explica para a bruxa da diversidade que agora eles estão chegando ao final e seus poderes estão voltando. A bruxa da diversidade supõe que seja por conta do fim do caminho das bruxas. Ela volta a ter uma visão e, quando se recupera, percebe que estão juntas com Agatha e o Icano no castelo. Ela acaba brigando com o Icano, mas ele explica que não tinha noção do que estava fazendo. Eles acabam se entendendo e, então, mais espadas caem do teto. Lila continua se perdendo em meio ao tempo. Vemos, então, ela de volta na caverna em momentos dos episódios passados. É. Legal também. Isso me lembrou um pouquinho de Volta para o Futuro, que você vê a mesma cena de outro enquadrado, de uma outra visão. É, de outra perspectiva. De outra perspectiva. Muito legal também. Gostei também. Gostei também. Vamos lá. Vemos ela na caverna, escutando a conversa da Agatha com o Icano e, então, ela pega as cartas de tarô para resolver o desafio. Nessa hora que ela pega, que é a bruxa velha, ela pega, a atuação dela é incrível, tá? É boa mesmo. É muito boa essa atriz. É, eu peguei o nome dela aqui. É a Patti Lupone. Muito boa atriz, viu? Muito bom. Temos uma leve piadinha queer, que provavelmente se perdeu na tradução. O Icano via o Queer Ante, ou seja, a pessoa que faz perguntas ao tarô. É o trocadilho lacrate, tá? Diálogo, vocabulário, só para pontuar. Então, para mim, esse é o grande problema dessa série. A série está indo bem. A série está indo bem, só que ela precisa reforçar que ela é woke. É. Mesmo o moleque estando de malévola o episódio inteiro, que aquilo ali me corroía a vista. Aquilo ali parecia... Meu Deus! Só que ela precisava, o tempo todo, ficar marcando, estabelecendo o woke. Esse é o principal problema dessa série, tá? É, quando ela está indo bem, você tem outro statement woke. Aí fica... É chato, porque aí você volta e fala, putz, meu, doutrinação política de novo. Porque... Mas aí também, né? Você falou, não basta o cara estar vestido de malévola. Mas é que nunca é o bastante. Não é o bastante. Porque eu acho que a turma da Lacrate, eles escrevem um roteiro, aí eles falam, será que tá bom ou precisa de mais? Tipo, tem 30 Lacrate no roteiro, mas eles falam, meu, mais uma lacrate? Aí coloca. É igual a Lara Croft. A Lara Croft, ela já é uma mulher. Então, ela já está enquadrada no elemento do grupo de pertencimento, no grupo de minoria. Só que não. Agora ela precisa ser lésbica. Agora ela precisa atacar o patriarcado. Ser triste. Agora ela precisa ser vítima. Entendeu? Olha só como aos poucos você vai quebrando e inserindo uma série de elementos mais lacradores ainda em uma personagem que, por si só, já é uma mulher. Sacou? Essa é a destruição ideológica, tá? Vamos lá, vamos voltar. Ela começa a jogar as cartas de tarô, mas as espadas continuam caindo. Então, ela tem novas visões sobre eventos do passado e fala novamente com sua mestre. Nesse ponto, ela entende que ela estava tirando as cartas para a pessoa errada, o que ela... Que ela era o viajante. Conforme ela vai tirando as cartas, as espadas param de cair, mas o teto continua a descer. Então, em sua última visão, ela finalmente descobre a verdade sobre a Rio Vidal, que aparece como a Senhora Morte. Lembrando que o Thanos, nos quadrinhos, é apaixonado pela Morte, né? Ele promete dar de presente pra ela, fazer um genocídio de presente pra ela. É. Assim, você tá inserindo a Morte num contexto legal, que é ali das bruxas, que é muito interessante. Você tinha uma linha que faz, que condiz com aquilo que você tá apresentando. Pra mim, a entrada da Morte aqui, beleza. E veja só que curioso, né? O episódio que ele é bom, e a Ágatha é a que passa despercebido nesse episódio. Exatamente, ela quase... é isso aí. Ela passa despercebido, porque ela é fraca. A atriz é fraca, a Catherine Han, né? É. Ela é fraca, ela é caricata, então a gente nem liga pra ela. É o show mesmo da Bruxa Velha. Agora, eu não sei se tem outra Morte também, entendeu? Do Thanos, mas eu acho que seria... Pode ser. No UCM, entraria nesse contexto, né? Vamos lá. Ela termina de tirar as cartas e o teto, enfim, para. A aprovação foi vencida, mas as sete de Salem chegam até elas. Lila faz todas atravessarem a porta para fora do castelo, mas fica para trás com a última carta de Tarô, que inverte a posição da torre do castelo. Essa cena foi muito boa. Essa cena é legal. Cara, essa cena foi muito boa, velho. Olha, eu acho que é o melhor episódio, tá? É o melhor episódio, tirando a estética, tirando a malévola. É um episódio muito bom, tá? Muito bom. Fazendo tudo ficar de ponta cabeça, as bruxas começam a cair nas espadas, inclusive sendo essa queda que abriu o episódio. Ponto alto do episódio foi, sem sombra de dúvidas, a forma como eles explicam o poder da Lila. A bruxa da terceira idade, muito parecido com a forma como Alan Moore descreveu os poderes do Doutor Manhattan and Watchmen. E é isso aí, galera. Esse é o episódio sete, muito bom, dentro do que é apresentado, tirando a lacrate, que incomoda muito, mas realmente tá de parabéns esse episódio. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Vamos ver pra onde vai, né? A gente vê quem é que sobra, né? Cada hora uma bruxa perece e no final a gente vai entender o que é, se é a Agatha que planejou tudo isso, se é o Ikano. Você também tem esse suspense, né? Por que a Agatha precisa do Ikano, se ela quer roubar os poderes dele ou se ela tá usando ele pra pegar os poderes dela, entendeu? Se ela quer roubar o poder do Coven inteiro, o que o Ikano quer também, se ele só tá fingindo e tal, não sabe realmente o que tá fazendo. Até isso, a série tá sendo ok, tá fazendo isso de uma maneira honesta. O que quebra é a lacrate, como sempre. Mas, beleza, estamos perto de acabar essa série e, novamente, muito melhor do que todas as que a gente trouxe aqui da Marvel. Sabe a impressão que eu tenho sobre essa série? É uma sensação parecida com The Boys. Você tem... E eu não tô comparando a estrutura The Boys, mas a sensação que é, você tem uma boa série, com boas tramas, com um bom roteiro, com bons personagens... Os bons personagens ficam só em The Boys. Mas a lacrate, ela tá ali. Na primeira e segunda temporada de The Boys, a lacrate, ela não atrapalhou, mas tava ali. The Boys, ela é uma série que tem o elemento lacrador, tem o elemento ideológico. E essa série, ela poderia ser ótima, se não fosse o elemento lacrador. Vocês entenderam? Se eu consegui entender esse exemplo que eu trouxe, comparativo, é uma série que, se não tivesse essa roupagem woke, toda essa lacração, ela poderia ser, sim, a melhor série da Marvel. Mas, optaram em fazer com essa roupagem woke. Fica difícil, mas é um bom episódio, tá? Quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.